Eu escolhi você, porque, não sei o que lá, tem que tomar cuidado, pra não levar bocaço, vamos fazer o seguinte, eu abro aqui, vamos entrar aqui, não deu, recua, vambora, não vou comprar essa treta aqui não, beleza, aqui já dá pra comprar já, então vou colocar isso aqui ó, Vou fazer o seguinte ó, opa peguei, mas não matei hein, Beleza, deu certo hein, mas é aquela caveira abrada, ela é desconectada, por isso que deu bem ela? Viu o cara na escadinha lá no fundo, pode plantar, ah tá comigo meu Deus, desculpa, ele tava lá na escadinha lá, que vai pra garagem, E assim que vamos começando esse vídeo, eu não falei nada, eu só comecei a cantar, porque eu estava num round difícil, eu entrei numa partida que tava 2x0, tá, vocês podem ver ali ó, tinha 0 morte, já tava 2x0, mas um cara desmaluco quitou quando eu matei, eu não sei por bom, porque ele imaginou que era a última rodada, e como é casual, acho que ele foi foda-se, o importante é jogar, Enfim, voltamos aqui, já começamos aí numa partida que o time oficialmente estava perdendo, abrimos o placar, bom, vambora, padrão dos vídeos agora, eu fui de Ash, certo, e eu queria jogar, puta, eu queria fazer o padrão de cor, velho, não vou conseguir, eu queria começar a fazer padrão de cor com os personagens, vamos embora, vai, vamos jogar de... Eu vou jogar do que? Eu vou jogar de caveira, eu não sei se eu queria jogar de caveira, mas tá bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu comecei, eu falei, eu entrei na partida, eu falei, bom, eu vou terminar essa partida, e eu falei, eu vou perder, e eu vou só largar aqui, tá ligado? Aí eu começo a gravar da próxima, pra gravar a partida inteira, mas e se na próxima partida eu meter 3x0, aí não vai dar pra gravar a partida inteira, a partida vai acabar, então eu falei, bom, vamos lá, vamos jogar aqui de boa, falei, vamos finalizar essa partida aqui, eu comecei a gravar, sem falar nada, falei, vamos começar a gravar, vamos ver o que acontece, E aí deu isso, deu bom, é engraçado, né, porque o fato do gameplay ser comentado é muito difícil, eu sei que muitas pessoas pensam que, ah, é só ligar a câmera e falar qualquer bosta, é muito fácil fazer o gameplay comentado, um bom gameplay comentado, mas viado, não é não, velho, o gameplay comentado é um negócio difícil de fazer, bom, vocês já sabem porque, inclusive, estou neste spot, né, vocês provavelmente... Eita porra, batatei, vamos lá, fazer nos drones por aqui, o urinho tá como, aqui, ó, frenético, não veio nada, é 3, é 2, é 1, e... Clash! Vai? Fudeu. Eu batatei, 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 eu batatei, eu batatei, eu batatei, eu batatei pra caramba, dava pra ter matado uns caras, mas eu fui batata lá pra fim da vida, Opa, deu pra levar um ali ainda, hein, só na pré-file da cagada aqui, já fiz minha parte dessa rodada aqui, né. Deitei mais um lá, deixa eu ver se tem visão pra matar ele. Eu escolhi você, porque... É assim que se joga... Cadê a perninha? Ah, a perninha saiu, mas não ficou pra fora, gente, que vontade de pular nesse cara, hein. Beleza, deu pra matar mais um, e eu já sei onde este inimigo tá, quer dizer, ele tá aqui na frente da janela que eu tô, velho. Eita porra, mas não foi um pentakill porque não tinha cinco, maluco! Coitado, né, mano? Foi gostoso, foi gostoso essa rolazinha aí, é muito foda-se, eu entendo uma partida muito foda-se, que estava 0x2. Eu matei dois na primeira de Ashe ruxando, eu matei agora todos eles nessa aí. Vamos de Ashe de novo, porque eu já fiz a minha parte. Eu não preciso mais me preocupar, esse aquecimento foi bom. Então, depois dessa, acho que ranqueada, vou jogar. Bom, pessoal, eu estou também aqui na correria para gravar vídeos, certo? Porque, para que vocês não sabem, eu sempre viajo no Réveillon, né, não viajarei no Natal. Então, eu ainda vou ter alguns dias aí pra produzir conteúdo, mas é final de semana de Natal, né, tem festinha, tem amigos, sei lá, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo. Então, a minha rotina vai ficar bem corridinha. Eu vou tentar deixar, obviamente, um conteúdo pra vocês, porque eu sei que você vai estar lá viajando. Aí vai chover, né, você tá na praia, vai chover, você vai falar, socorro que eu faço. Aí você vai abrir o YouTube lá e vai, olha, o Patife postou vídeo. Então, eu realmente, eu me compromisso muito a postar vídeos nesse mês de dezembro e de janeiro, porque eu sei que é as férias de vocês, né? Eu sei que vocês estão aí querendo entretenimento. Então, acho que meu papel aqui, meu papel como um profissional do entretenimento é trazer aí esse conteúdo pra que vocês tenham sempre, né? Pô, imagina, velho, tá lá, chover, como é que o hater vai ficar sem estar dando dislike no meu vídeo. O cara, mano, coitado, né, velho? Eu entendo, eu tenho, eu tenho, porra. Essa consciência, né, brother? Que o cara que me odeia também quer o meu vídeo, todo mundo. Então, vamos manter aí o fluxo de conteúdo, tá? Eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo dentro dos limites do humanamente aceitável. Eu tô bem descansado, graças a Deus. Eu passei por uma fase, mano, terrível, velho. Terrível, eu tava muito cansado, tava com excesso de trabalho. Mas, graças a Deus, as coisas acabaram. Então, esse ano eu tenho pouquíssimas respostas de trabalho. É só realmente trazer vídeo pra vocês. Então, eu vou dar o meu máximo, além das responsabilidades sociais, também é óbvio. Mas eu vou dar o meu melhor pra trazer o conteúdo aí de vocês sem falhar muito, certo? A gente vai fazer o seguinte, eu quero rushar. Até agora deu tudo certo nessa partida. Vamos ver se eu tô... Vamos ver se eu tô com um rabo, que parece que eu tô hoje, né? Beleza, foi ali. Agora vamos por aqui, ó. Ah, batatei, batatei, batatei. Eu batatei. Só falta o meu time perder bem nessa. Olha, o meu time vai perder na última. Não, não é possível. Eu não podia ter morrido pra esse cara, velho. Eu não acredito. Ah, eu não podia ter morrido por isso. Você deve recuperar o desativador. Meu Deus. Tem um subindo aí. Tem um subindo aí. Não é gringo, não. Faz barulho não, filho. Ai, ai. Não. Não emociona. Não emociona, Cristo. Vai, então quem? Não faz o meu trabalho ter ido pro brejo. Ele decidiu comprar a treta. Ele não quer armar, não. Ele decidiu comprar a porrada. Mano, eu pensei que tinha sido um bocão. Olha, o cara tava comendo pixel de acog. E aí fica difícil. Para, caralho. E aí, o cara foi boa. Se você gostou, deixa o seu like. Porque foi uma boa partida. Eu comecei a gravar do nada. Não falei nada. Enfim, mas foi boa. Eu não pensava em gravar. Mas gravei. E foi maneiro. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Puta, na última, velho. Se eu tivesse dado um bocão certo. Beijinho pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.